É com carne de lobo, mas não dá, não é pra dar comida, é pra fazer uma chapa de fedora, ele não te ataca. É com carne de lobo. Então já entrou no infarto? Já. Eu tô gravando um vídeo, tá? Beleza. Eu vou pegar pra porta. Calma. Vai que você não sabe gravar vídeo não. Fala. Olá, Niki. Oi, Niki. Eu e o Niki vai jogar forte na gente. Fala aí, Niki. Oi, galera. Lembra aqueles vídeos que eu tentei tomar um dinossauro, mas não deu? Vem. Não, não, não. Eu já sei. Eu já sei. Que massa. Chamei você. Aham. Mas vem uma dança. Mano, que dança mais maneira. Eu queria ter uma dessa. Não. Ah, é do personagem que apareceu. Não. É mó legal, né? O que é? 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 Você tem minha menininha? Eu preciso ir de novo. Eu preciso ir de novo. Por quê? Coloca só nós dois. ele passou e se frela quando você pode jogar até dormir até é a contrária que você pode jogar até a hora que ele voltar de cortar o cabelo é rapidinho mas é rápido não ele demora o quarto dele é verdade ele demora então fala pra ele que ele não volta amanhã não depois de três que eu já junto não ficar junto e aí eu tô vendo na minha e é que eu quero isso que eu uso muito todos os dias eu uso ela mas não fica Um dia, quando a gente tem youtuber gamer, aí a gente pode comprar, aí quando a gente tá gravando um vídeo, a gente grava um vídeo, compramos um pacotão do Coringa. Cara! Cara! Que chato, calou! Foi o mesmo chato! Ah! 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 Bora, bora! Ah! Quer que eu te ajude a domar? Sim! Tá! Eu sei onde tem dois dinossauros! Eu sei onde tem dois dinossauros! Eu também sei! Sabe a bota? Sabe... Sabe... Na bota? Não! Calma! Sabe a bota? Não! Sabe... O portão do predador? Do lado dele tem... Aham! Sei, sei, sei! Dois dinossauros! Eu sei! Ele é da sorte! Eu sei! O ninja! O ninja! O ninja! O ninja! O ninja! Esse é o ninja! Ele é muito pro player! Nossa! Eu tenho ele! Essa dança? A dança bonita? É! Tem no jogo! Não tem! Não tem! A dança do ninja! Vai! 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 É na sorte, mulher! Eu sei! Tem gente caindo! Enzo! Eu vou fechar a porta! Eu vou fechar a porta! Eu vou fechar a porta! Mano! Tem gente caindo aqui! Enzo! Mas... Não! É fora! É fora! É fora! Fora! Calma! Eu já vou pegar a arma! Puta que merda! Tem dinossauro mesmo! Eu não sei qual que é o som dele! Ele vai assim! Ah! Já perdi muita vida! Puta que merda! Puta que merda! Eu tenho o chudão! Serve! Não! Eu já achei o chudão! Eu já achei o chudão! Vou ficar bem aqui! Vou tocar chachadinho! E aí? Uhul! Ahn... 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 Eu tô entrando... Mas não! Caramba! Que ruim! Borro! Vai! downt... Cagão! Ahn... Ahn! Eu vou vida! Ei eu venho! Safe 스톱ina... Você tem arma! Ou não... Eu tenho uma arma! Eu tenho uma arma! Vem esse arco aqui ó. Não, não quero não, pode ficar. Como eu fiz uma partida de Fortnite, gravando um vídeo. Aí, eu vou até um cara que tinha arco roxo. Sapo! Sapo aqui, sapo! Deixa ele quietinho. Vai, 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 vai! Vou fazer dois. Eu vou fazer alguma coisa. Pode ficar. Arma aqui. Tem ali em cima. Tem dinossauro ali em cima. Calvi o som. Deixa eu tomar! Pega! Toma! Não vai, não vai! Joga granada ali em cima. Mata ele, mata! Mata a dinossauro. Deixa eu ir lá com ele. Matou ele? Eu acho que não. Ele saiu dali. Ele saiu dali. Finalmente! Na onde? Por que você quer ela? Nossa, depois de mil anos ela voltou pro jogo. Sabia que já tinha essa arma... Essa arma que tá no jogo? Sabia que tinha antigamente? Eu tomei ela com a manigu. Eu tomei ela com a manigu. Arco, 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 arco. Pode ficar o meu arroz. Não vai ficar com medo, não. Não vai ficar com medo, não. Eu nem tô com medo mais. Aqui nem tem o maior predador. E se o predador vai voltar? Ainda... E aí eu vou estar muito adulto. E aí eu vou estar tudo assim. Algumas ao predador. Puff, matei. Tem ali! Ah, né? Tem que tá perto o dinossauro. Arco! Calma aí, deixa eu pegar o arco. Deixa eu pegar o arco. Tô com... Vem aqui! Vem aqui do meu lado. Calma aí. Saúde. Vê o que que veio? Ó! Ó que ó que a arco é... Fica com o arco... Estou com a irmã... Ué, isso aqui é um, você, você quer um, você tem arco roxo? Olha isso aqui que tá na minha mão. Não, não quero o que não, não quero o que não. Dá, por favor, dá, por favor. Mano, eu vi, é explosivo ainda. Ah, ele é meu. Mano, vamos pra safe, vamos pra safe. Que a safe já lançou. Vamos pra safe agora. Já deu o anel? Então, olha no mapa. Aqui! Ai, que susto. Putz, grana, eu vou morrer. Vai! Você não tá tão grande! É verde! Me salva! Matei! Me salva! Me salva! Deixa eu me salva! Deixa eu me salva! Eu deitei. De altura. Eu tentei chegar ali em cima. Eu tentei chegar ali em cima. Vou morrer! Eu nunca vou mais jogar com o moço. Eu vou morrer. Quanto raio que eu tenho? Vai logo! Vai logo, hein! Pô, meu dedo, tá certo? Tu não vai morrer! Olha aí! Nem morreu! Nem morreu! E agora não tem muito não! Eu vou morrer, to até vendo! Vou ver, caramba. Ah, só corre, só corre. Não olha nem pra trás. Se tu tritar, eu não te pego mais. Tá, eu nunca vou jogar mais com você. Ah, tá bom, eu te pego. Eu não te pego pra trás. Corre, corre, pula. Vai, 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 vai. Chegamos. Eu gosto até de olhar pra trás. Deixa eu relaxar aqui, bem aqui. Vamos tomar a cara, vamos tomar a cara. Vamos chamar a cara do nosso time. Esse é o teu amigo lá, fico me doando. Ficou não. Ah, nem vou jogar com ele. Ah, cara, cara. Tô indo. Tô indo, Angel. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tô pegada com o nosso amigo. acertei, acertei, não tem material vai, 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 me solta aqui não precisa construir não tem ninguém você é muito burro tá, não vai perder essa, é sua culpa não vai perder essa, é sua culpa não vai perder essa, é sua culpa não vai pegar as coisas aí eu jogo bem hã? hã? que? eu jogo bem hã? hã? que? eu peguei a arma que ele joga porque eu jogo bem achei que você tinha falado assim a arma que eu odeio hã? hã? que é isso? eu jogo bem eu achei hã? hã? eu já eu já eu já tenho eu achei ele hã? vou pegar vai morrer para não olha pra trás tá puta que la merda só corre hein sem falar nada só corre mesmo como? mano tem ainda há bastante jogadores a gente atrasou não atrasou nada tá atrasando ué ué e por que nós não caiu lá na ponte? e aí nós matava ele nós pegava o latim que eu vou deixar para você vai ser muito mais melhor não não saí do mapa não não você viu o dinossauro abrir uma porta? que? não vi nada de um dinossauro não ele abriu ele tá lá fora e abriu a porta tinha um verde e um vermelho então o dinossauro é hack o dinossauro é hack tem ó um dia sabe qual vai ser a autorização? qual? o dinossauro é hack o dinossauro é hack ah já assisti eu já assisti esse filme inteiro nossa eu tenho medo morro de medo ah eu fico de boa eu tenho velocidade rápida de brinquedo é meu 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 então quem que fez? vai calma quem que fez? eu 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 vai bora como eu construo bem valeu ah não tem material eu acabei de lembrar eu acabei de lembrar vai vai tem palok tem palok tem palok ô Nicola toma toma é minha amiguinha é nossa amiga Nicola você tem amigo você tem amigo? você tem amigo? socorro vem aqui vem aqui comigo tá ali ó caramba ele tem arco roxo também ai ai filha da puta ai 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 segera vou pegar vou pegar vou pegar ae vou pegar coloca ele nossa muito vida ainda tá ganhando ai blá 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 não é é culpa Minha Não tem mais partida, galera Não, eu que mando Ele só ouviu Não ouviu nada Só porque você quer ser famoso Você quer aparecer no meu canal, né, mulher? Então eu vou fazer o meu